O meu nome é Cláudio, tenho 45 anos, sou professora de inglês e agricultor. E eu sou a Marta, tenho também 45 anos, sou também professora de inglês e agricultora. Então é um projeto que temos em conjunto e é um projeto familiar, sobretudo é isso. De uma vontade já um bocadinho antiga de aproveitar o património que existe na família. O nosso produto-chave são os cogumelos. Nós recuperámos um espaço que era da minha avó ali em casa e nós produzimos cogumelos. Mas também estamos agora numa fase de experiências, porque isto de agricultura e micologia, neste caso, também é interessante, porque nós vamos fazendo as nossas experiências de culturas. Bem, basicamente nós somos produtores de cogumelos frescos. Portanto, eu acho que o nosso principal valor é produzir um produto com frescura e entregá-lo fresco. Este sítio aqui é a nossa pequena estufa de cogumelos e aqui nós produzimos cerca de 5 espécies de cogumelos diferentes. A maior parte da nossa colheita é de pleurotes austriados, bem leves e muito versáteis. Podem ser cozinhados de várias maneiras, salteados, guisados, panados, são muito populares. Nós temos os blocos de shiitake, muito apreciado em Portugal. Aqui a nossa estrela caseira é o pleurotus jamor, também conhecido como cogumelos rosa ou cogumelos flamingos, que tem uma cor extraordinária. Fica muito bem em saladas. Mais fresco será impossível. Foi exatamente isso. Porquê é que não vamos experimentar oferecer uma coisa diferente? Que a gente também gosta, obviamente. O que eu achei muito curioso, eu não estava nada à espera, é que, por exemplo, tivéssemos clientes de 70 anos a virem-nos bater à porta para comprar míscaros. Se eu me lhes dizia, vem comprar míscaros. O preço é apelativo, o preço não é muito caro. E as pessoas, eu noto que as pessoas também estão abertas a essa mudança. Em qualquer idade, nenhum deles vai provocar qualquer mal. E isso também, pensando que não, nas pessoas mais velhas é um fator muito importante. saber que se está a comer com segurança, um produto natural e sem qualquer risco para a saúde.